Olá, eu sou Silver, de Hedgehog, e estamos aqui em direto numa aventura muito aventureira. E estamos aqui na parte 1. Quero saber se é parte 1 ou 2. Vamos lá começar. A cara do Téus é muito feia, é por isso que... Ok, estou a ver. Olha, está aí, vou chamar o oi. Se eu gostar. O que é que é que é uma bolsa? Que estupidez! Não me parecia com o Eggman. Ah, e se calhar pode ser uma coisa boa para a nossa aventura. E se tivesse aqui uma maquiação... Sim, mas só que não tenho maquiação, portanto... I'm ok! Então, bora investigar esta gaja. Então vamos chamar do Téus. E porquê é que não ficamos aqui a descontraíço do Téus? Também acho que... E porquê é que não vamos chamar o Téus, o nosso nome e eu? Sei lá. Porquê é que está Nero? Nesta altura. Olá. E chamaste-me Nero? Não. Chamaste-me uma coisa parecida. Ah! Ah, a cream. Foskits! Estou a comer Foskits! Foskits. Como sempre, Foskits de manhã à noite. Tudo o dia? Não. Sim, para cada dia é assim. Boa! Sei todo dia, assim já não vai ter que contar a sua história. Todo dia? Claro que sim! Claro que sim! Claro que sim! Mas, enquanto conta a história... Para comer Foskits! Ela anda sempre deliciada a comer Foskits. Já reparamos nisso. Para os nerds que não sabem quem é que este é, porque é o mais provável porque este é nerd. Ele é o... Tronic. Olá, sou o Tronic. Sim, vou para sair daqui. Não, eu acho que nunca vou sair daqui. Para! Se vais me incomodar... A comer Foskits... Olha aí! Seus tonos! Podes virar o rabo e ir! É que aqui não vais comer Foskits! Eu não quero comer Foskits! Então temos pena! Quero! Dançar! Vai lá, muchacha! Vai lá, muchacha! Vai lá, muchacha! O ritmo está caliente! Ok, isto é acusado. Vai-te embora! Não se acaba aqui! Não, não! Já se acabou! Não! Opa, vamos voltar de divisão ou não? Vamos! Anda-me aqui! Não! Tiraram-me daqui! Uh! Foskits! É! É! Deixa-me aqui! Foskits! 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 Não nos queimem! Não nos queimem! Por favor, não nos queimem! Foskits! 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 Deves querer uma maçã! Deve ser no... não sei. Ei, ó Grimo, estás no fogão! Não, isto é um campo de batalhas. Não, não é isto, é um fogão. É um campo de batalhas. Ando até-o. Ai, os pés! Os pés! Eu a avisei que era o fogão, ela não quis abrir. Não foi tu que avisaste. Vamos para outro livro, Isél. Também acho. Este não há nada a investigar. Eu não tenho muitas maçãs. E não sei comida. E não sei fásquitos! Eu não sei fásquitos, porque os fásquitos sempre valem a comida. Let's go! Joystick. Joystick, be careful. O meu irmão anda-se já a passar. Estás a falar de mim ou senhor? E não é nota do Scotch. Ah. Ah, o Scotch não posso ter visto. Tenho uma coisa para dizer. Primeiro aqui é o cara rápido. Depois... Este é o que vai dizer. Este amo. Este amo. Este amo. Olha... Agora esta normal... Olha este. Olha este. Por acaso não te estás a esquecer de um? Ah, isso é que se não. Porque é o Scotch. Para os nortes que vão perceber. E o Sonic também é um nortes de papa-léguas. Então... Tens algum problemas? Não será mais Papa Chewy Dogs? Também acho Papa Chewy Dogs. É mais um nome mais... Interessante. Ok. Fosquitos! 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 Olha estou saí, e não se deviam rir. Porque eles eu acho que ai the best. A aqui são o tabaco e heilint. To a segue o tabaco e a chaminote. Tal é constraints. E também usa um chapéu de comboio. Micro-minóculos. I like Sonic and Juggles. Não sei e não queres saber. Ainda bem que não queres porque eu também não tinha respondido. Vamos mudar de divisão. Vamos mudar de divisão. Isso vai ser na segunda parte. Olha aquilo ali, olha aquilo ali. O que ali? Aquilo ali pode ter maquiagem. Aquilo ali. Aquilo ali o que? Parece um cilindro. Ok, então vai mais para acionar. Olhem! O que é que foi? Pera aí, deixa eu me esperar se tem alguma coisa dentro, tá? Malta! Sim? Não tem nada! Malta, não consigo ter nada desse! Era só para liberarmos de outro! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Tchau.